Olá, meu nome é Renato, sou gerente do mercado de frutos da Sassonite. A gente está aqui no Barra Shopping hoje no Rio de Janeiro para fazer o lançamento de uma mala nova nossa que é a Marshmallow. Vocês podem configurar mais ou menos aqui. Hoje a gente vai ter a visita da Fernanda Paip Leme, que a gente acredita que representa muito um pouco dessa mala. Essa mala é uma mala que é feita para ir a bordo, mas que a pessoa pode utilizar tanto para trabalhar quanto para viajar. Então, ela é uma mala contemporânea, super fashion, que a gente acha que tem a cara da Fernanda Paip Leme. Esperamos que essa mala seja um sucesso. Olá, eu sou a Marcella Larrote do canal Embarque Imediato e eu estou no nome para todo mundo do Portal Galerinha. Marcia Larrote do canal Embarque Imediato Mais uma pessoa pode usar como as cavinças. Marcia Larrote do canal Embarque Imediato e eu sou o twitchico de کوira de deixar de fazer. A gente pode currentemente em descansar a colocar nele, e deixar de estar com ela. Meldas listas da Sassonite Mas vamos! Marcia Larrota! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL